Fala aí galera, mais um vídeo Papo Reto com Murilo Melo O Papo Reto de hoje vai falar sobre Lei Rouanê Lei Rouanê, né, 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 né Lei Rouanê, vou explicar mais ou menos como é que funciona Até porque eu não sou um cara muito inteligente Então vocês que são mais experientes, mais inteligentes Me expliquem como é que funciona a Lei Rouanê A Lei Rouanê é o seguinte, mais ou menos, né Você, até peguei uma colinha aqui pra me poder passar umas informações depois pra vocês Que eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei muito assustado com essa parada E pra não falar merda eu resolvi fazer uma pesquisa e trazer pra vocês Mas mais ou menos explicando sem ler o que é a Lei Rouanê Para uma pessoa que não entende mais ou menos o que é Como eu, né, que entende de uma maneira simples e vai passar de uma maneira simples A Lei Rouanê funciona o seguinte Você faz um projeto, escreve um projeto e manda para o MINK O MINK vai avaliar seu projeto, vai ver se você tem os pré-requisitos para fazer o projeto Isso quer dizer que aprova ou não aprova Quem aprova e quem não aprova, eu realmente não sei Gostaria de saber que critérios são esses Passou pelos pré-requisitos, sua lei já está pronta para ser aprovada, né As empresas particulares, né, empresas que queiram Elas vão ser debitadas do ICMS, né ICMS, que é o imposto, né, que pega o seu dinheiro, né, que desconta o seu dinheiro do imposto de renda E aí você em vez de pagar o imposto de renda, você aplica na cultura Para shows, danças, enfim, o que você quiser aplicar Mas, o que acontece que deveria ser O que deveria acontecer, mas não acontece A Lei Rouanê foi criada para quê? Para incentivar os artistas desconhecidos Projetos Bom, aí eu vou pegar aqui a minha colinha Para dizer que a Lei Rouanê deveria, essa deveria ser A principal função da Lei Rouanê quando ela foi criada Só que não acontece dessa maneira O que acontece? A Lei Rouanê só aprova projetos de artistas famosos De gente conhecida, né Mas, digo que, tá errado Se, e aí vamos pensar, né Recuperar patrimônios públicos Acervos Cultura nacional Produzir artistas novos Isso quer dizer, gente criativa Que quer fazer um trabalho, seja dança, seja pintura, seja qualquer for Mas artista E que não tem a sua condição financeira Para custear Essa Esse espetáculo Ou esse projeto Se a Lei Rouanê foi criada Para ajudar essas pessoas que são desconhecidas Cara O que que uma pessoa famosa Quer dizer, já tem seu nome Já faz seu show Já tem sua peça Já tem a sua credibilidade Por que que ela precisa De apoio financeiro Mais apoio Já que ela já tem isso Com seu nome O seu nome já lhe propicia isso E Detalhe Ela Recebe A bilheteria Então vamos supor A bilheteria já daria para pagar Bom, se é um artista famoso Não vai ser 10 reais o show Obviamente Então para que que além disso Eu cachei tudo Para que que além disso Ela precisa de mais um incentivo De Não é 200, 300 reais É milhões, galera Milhões Entendeu? Enquanto você vai na porra do supermercado Entendeu? E paga imposto Em cima de ovo De qualquer porra Que você compre É tudo pago Para financiar essas paradas aí E não vou nem falar da questão política Né? Que podia ser Essa grana Podia ir para a saúde Podia ir para a educação Podia pagar melhor Alguns funcionários Né? A polícia O lixeiro O carteiro Né? Que não consegue nem entregar As suas correspondências Porque é roubado Né? As pessoas estão furtando Coisas de valor Quando Quando o Sedex vai entregar Então Só se fode Né? Só se fode Poderia ser usada Para essas coisas Né? Mas tudo bem Não é o caso Ela não foi criada para isso Então, gente Que pelo menos Quem recebeu Essa vantagem Oferecesse De graça De grátis Zero oitocentos Entendeu? De graça Não cobrasse ainda Um valor Absurdo Para você ir num show Entendeu? Então A porra Está toda errada E aí vamos Para a lista De pesquisa Que eu fiz Caiu aqui a porra Porque eu estou muito nervoso Então é o seguinte Vamos lá É Parará 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 Aqui vai, gente Olha só Ai MC Guinê, cara MC Guinê pediu Cinco milhões Para fazer um DVD Caraca O cara começou agora, meu irmão Não tenho nada Mas cinco milhões É dinheiro Para caralho Cinco milhões, gente É dinheiro Para cacete Um milhão e trezentos Pediu A nossa amiga Maria Bethânia Para fazer O projeto O mundo precisa de poesia Bom Vou falar um pouquinho A respeito desse projeto Que ela acabou Recusando depois A intenção do projeto Era que todo dia Fosse gravado um vídeo Onde a Maria Bethânia Iria recitar um poema Alô 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 Bom dia Tô falando com o Sérgio É operadora Oi Pode falar O Sérgio recebeu A mensagem da Oi Informando que está disponível A instalação da internet De Belo Correto Só um minutinho, galera Tocou o telefone aqui ao vivo Ligação perdida Foda-se Então, cara A Maria Bethânia Iria... Caralho, de novo Porra Alô Alô Não, eu já tenho internet, minha querida Vocês demoraram tanto Que eu já resolvi isso Não quero mais não Muito obrigado De nada Só demoraram anos Pra fazer isso Ah, tá Ok, então Muito obrigado Tenho um bom dia Valeu Tá vendo? A Oi Legal que eu gravei essa porra A Oi Me ligando Me oferecendo serviço de internet Caralho Eu já tenho Tá Eu já tenho Por isso que as galera Nada contra, né A Oi Mas, porra É o tudo a contra Por isso que a galera tem gato net Os cacete aí, ó Por causa dessas porra aí Não oferece um serviço direito Aí se fode Voltando aqui Vou deixar agora Todo telefone que tocar agora Eu vou deixar no Viva Voz Foda-se Entendeu? Aí é o seguinte, ó Aí Ela desistiu Beleza Agora eu vou te perguntar Um milhão Um milhão e trezentos, cara Pra fazer um vídeo todo dia O projeto ia durar um ano Cara Quanto é que será que vale Um vídeo por dia? Cara, se tu me der 100 conto Pelo vídeo Esse vídeo que eu tô fazendo por dia Eu dou festa Faço uma puta compra Um milhão e trezentos, cara Por Nê Luan Santana Pô, Luan Bonitão Gatão As meninas doidas Sabe quanto a galerinha Bonitinha Vai pagar pro Luan O imposto, né O Aleir Rouanet Que ele pediu Ele pediu Sei lá quem pediu Mas Se pediu E tá no nome dele Ele tem que saber que pediu Não adianta Talvez ele nem saiba Porra, tem que saber Tem que saber, entendeu Quatro milhões e cem Caralho Quatro milhões e cem Tudo bem Ele é bonitinho Gostosinho Pô, mas vale Quatro milhões e cem, cara Pelo amor de Deus Tornê do Detonautas A gente tem que, às vezes, comer ovo Eu tô falando ovo Sardinha E na tarde que não é barato Dois contos Você consegue se alimentar, né Com uma sardinha aí Uma salsicha Que é baratinho também Cara, mas peraí Porra, tem gente que tá no veneno Eu me incluo nesse veneno, né Mas Se fudendo todo Pra comer o pão de cada dia, cara Entendeu? Pra você chegar E pedir cinco milhões, cara Sendo que você já é um artista famoso Sendo que você já recebe cachê Sendo que você ganha com propaganda Né Com a sua imagem Entendeu? Você ganha com anúncio Você ganha com a porra toda Ainda cobra Um valor de ingresso Inacessível à população Carente brasileira Só quem vai em show É Patricinho e Mauricinho Entendeu? Então, gente Nós estamos saindo da realidade E aí vamos continuar O filme do Brizola Pediram um milhão e novecentos O Brizola já morreu Deixa o cara em paz, porra Entendeu? Agora, pasmem Aquele nosso amigo, né O cara que eu acho muito Muito show de bola Por toda a sua história Por toda a sua vida O maestro João Carlos Martins Foi pedido Por concertos aprovados Sem o conhecimento do maestro Não sei como Se pede uma coisa Sem conhecimento Mas enfim Talvez ele não tenha Não tenha Sabido dessa história Vinte e cinco milhões Caralho, vinte e cinco milhões Quantas escolas de música Será que o nosso Baestro Poderia fazer? E acho que até faria Porque ele é um cara De bom coração Então aí não vai uma crítica Pra ele Vai uma crítica Pra essa porra Dessa galera De produtores Que tão envolvidos Nessas histórias aí Ok? Então eu não sei Que bicho deu isso, né Circo de Soleil Nove milhões e quatrocentos Vai pra puta Que pariu Tá? Que eu nunca fui Na porra do Circo de Soleil Ele teve aqui no Brasil Já várias vezes Eu nunca fui Porque eu não tenho dinheiro É mais de quatrocentos pau Pra tu ver o cara Aí tu vê É... 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 Na esquerda, na direita Não sei aonde É mais barato Camarinho, cacete Tu não tem dinheiro Nem de lado Nem de lateral Nem de costa Tu não tem direito Pra ver a porra Do Circo de Soleil Que eu nunca vi Que isso, cara Então por que Que não pega Essa porra Desse dinheiro E não oferece De graça Pra população Tá? Não oferece de graça Tu ainda tem que pagar Quatrocentos mil Num ingresso Quatrocentos... Quatrocentos reais, né As mil Desculpa Quatrocentos reais E o cara ganha Pede aqui, ó Circo... Circo de Soleil, cara Nove milhões Caralho Os cara tem salário Os cara tem salário Do Circo de Soleil Não tem nenhum Desempregado lá, não Todo mundo lá Recebe, recebe bem Já pelo Pelo faturamento Da bilheteria Então não há necessidade De pedir mais nove milhões Esses nove milhões É pra encher o cu de quem? A tomar na bunda Desculpa o palavrão Vai se fuder Ó, se fuder Entendeu? Ministro Marcelo Porra, meu Vamos ver o que que tá acontecendo Nessa história aí, cara É qualquer um Agora eu digo Se eu fosse empresa Se eu fosse empresa Entre patrocinar uma pecinha meu Tribufu Fudida Fuleira No Murilo Melo Eu ia preferir patrocinar O show da Caldinha Neite Que é muito mais bonito E muito mais gostoso A gente tem dinheiro pra bancar Uma história dessa Mas tudo bem Então, gente Portas dos... Porta dos fundos Sete milhões e meio Caralho, meu irmão Que isso? Chico Buarque Pediu um show dele Pela Relay Rouanet Dezessete milhões Olhinhos verdes Lindos, né? Todo mundo gosta do Chico Também gosta do Chico, né? Mas Dezessete milhões é muito, né Chico? Vamos lá Segura a onda Sem falar dos artistas Globais Uns veadinhos aí Um pede dez Um pede cinco Cara Desculpa o veadinho Vou tirar o veadinho Os artistas da Globo, né? Meu irmão Você já tem o teu salário Se você fizesse espetáculo E desse ingresso grátis Eu concordaria Porque a lei é pra isso Incentivo fiscal é criativo Mas não tá sendo usada dessa forma A Luana Pelvão Ele falou uma parada lá Que eu achei legal Ela, não, gente Eu não tô preocupada com o Lei Rouanet Porque eu pego a minha pastinha Eu vou lá Eu mesmo consigo minhas paradas Eu vou Beleza O que que ela faz com a lei Se ela faz algum trabalho social Se ela dá algum... Tinha que ter Uma contrapartida social nessa história Mas não tem Mas não tem Entendeu? Eu tô puta aqui Ó Então é o seguinte Desconto De incentivo fiscal A Lei Rouanet deveria fazer E ela faz, né? Público alvo da Lei Rouanet São pessoas desconhecidas Que precisam de incentivo É o João É a fulana É o Murilo É a galera aí Que faz teatro Que eu conheço Entendeu? O Lobão levantou meio Essa história aí, né? É o vale que você tem E aí tudo bem Você tem que correr atrás O cara te dá um vale Eu te dou um vale De dois milhões Vai conseguir o dinheiro Mas pô Tu me dá um vale De dois milhões Pro Murilo Vou bater nas portas lá O cara não vai nem me atender Quem é esse cara aí? Manda esse cara embora Esse cara vai querer assaltar alguma coisa Roubar alguma coisa Não, manda esse babaca embora Se vai um Chico Buar Se vai uma Claudinha Leite Não, não Só o fato dela estar lá Ela já conseguiu Já conseguiu Então, esses artistas Têm que pensar Que eles estão tirando A oportunidade de outros artistas Ou se eles fizessem Uma contrapartida social Muito bem estruturada Em cima disso Aí tudo bem Só que ninguém está preocupado Com isso, galera Ninguém está preocupado Com a minha vida Ninguém está preocupado Com a sua vida O que você vai comer Daqui a pouco Como é que você vai pagar A escola do seu filho Meu filho estuda em escola pública A gente está se fudendo aí Querendo botar ele Numa escola particular Haja dinheiro, né? Haja dinheiro Para bancar uma história dessa Mas tudo bem Então, gente Fica aqui A minha indignação Em relação Ao que tem acontecido Com a Lei Rouanet Só pipocou agora Porque talvez O nosso amigo Lobão Começou com essa história Dizendo que recebeu Depois achou que não era Parará Não gostou Começou a criticar Enfim E aí vem a galera O Zé Diabriola Que o cara acusou ele De ter usado A Lei Rouanet Mamando na teta Caralho Cuspiu na cara do cara Enfim Acredito até que ele Nem tenha usado A parada Sem querer Defender Ou acusar Eu acho que assim O que a gente tem que ver É o que a gente está fazendo Com Com as paradas Que a gente tem Direito de usar Como é que a gente está usando Os benefícios Que a gente tem direito A usar O que a gente está fazendo Com as nossas leis As leis servem Pra Vamos dizer assim Pra igualdade Pra ajudar As pessoas Não pra foder mais elas Não pra botar elas no buraco E aí as pessoas usam Brechas na lei Pra tirar vantagem própria E isso é errado Um artista de nome Não precisa Da Lei Rouanet Deixa pra mim Deixa pros meus amigos Aí do Face Raladores Artistas Bom pra caralho Que estão escondidos Então Façam o seguinte Vocês artistas Cantores Atores E produtores de cinema Peguem Peguem dentro do projeto De vocês E chamam o cara Aí pra tocar Um cara desconhecido Aí pra fazer Pra fazer Uma palinha Num show De vocês Chame um cara Que está ralando Um ator bom Pra entrar na peça De vocês Fazer uma participação Aí sim Você vai estar Se beneficiando Mas vai estar Ajudando Um artista desconhecido Porque ele não tem Eu não tenho Fulano não tem Que toca violão pra caralho Não tem como Canta Não tem como Fazer isso Então vamos usar Vamos ser solidários Solidários É difícil entender Solidários Vamos usar isso Pra ajudar as pessoas Não Pra ficar cada vez mais rico Você não precisa disso Você come caviar Mas você pode comer Uma fritadinha de ovo Tá Mas aí o que acontece Os artistas criativos Somos nós Porque na adversidade Na dificuldade Né Você aprende a ser criativo Então se você não tem Dinheiro pra comer No restaurante Mas você tem lá Um ovinho Você bate Bota um Um trigozinho Uma farinha De Bota uma Farinha de trigo E faz a Fritadinha encorpar E pega um Alhozinho Eu já tive Só alho Pra comer Comi alho Peguei o alho Hoje só tem alho Vamos fazer uma fritadinha De alho Alho pra caralho Depois Fritei o alho E botei na fritada Caralho Foi Acreditem Foi a fritada mais gostosa Que eu comi na minha vida E quando você tá com fome Você come aquela comida Como se fosse O manjar dos deuses E aí eu lhe pergunto Pra que que você precisa De caviar Você precisa de criatividade Porque quando a fome bate Meu amigo Tu come até barata Entendeu Já dizia lá o papilão Que sobreviveu Comendo barata E fugiu Então meu amigo Fica aqui A minha indignação A respeito da lei Rouanet E como ela tá sendo usada Né Ministro Marcelo Vamos dar uma olhada nisso aí Com carinho Vamos ver Vamos dar oportunidade Pra as pessoas desconhecidas E ainda bem que tem a porra Do Facebook Ainda bem que tem o Youtube Que no dia que eles descobrirem Ou falar Vamos parar com essa porra De qualquer desconhecido Falar qualquer coisa no Youtube A gente tá é fodido Eu não devia nem ter falado isso Não daqui a pouco Não vão deixar mais a gente Falar nada Ih caralho Fodeu Um grande abraço aí Mais um papo reto Com Murilo Melo Quem gostou Curte Quem sabe eu consigo Ganhar um dinheiro com isso Eu não quero muito não galera Mas ajuda aí porra Não custa também Você meus amigos Que tão lá no meu Facebook Ajuda aí Curte Compartilha Eu quero ganhar Honestamente Eu não quero ganhar 5 milhões não Eu quero ganhar pouco Que dê pra mim Levar minha mulher Numa pizzaria Meu filho Num parque de diversão E consiga pagar minhas coisas Honestamente É só isso galera Então vamos ajudar Quem realmente precisa E Leirone Se liga que eu não preciso De você pra porra nenhuma Tá Pra porra nenhuma Porque quando eu vou no teatro Pra fazer alguma coisa Ninguém É Murilo Vou bater sua peça aqui Pra quê Pra quê É claro né E você não tem culpa Para pagar isso Né Você não tem dinheiro Para pagar essa porra Só o doido lá do Elimar Que conseguiu aquilo Mas foi só o Elimar gente Não vamos cair nessa De vender apartamento Pra pagar show não Que depois tu não consegue Ficar na merda aí ó E o Estado vai querer Que você se foda Então Um grande abraço aí Pra galera que me segue Pros poucos 25 agora né Era 23 Aumentou pra 2 Aumentou 23 Aumentou 2 né Pô valeu galera Que tá me seguindo aí Eu vou continuar falando Até eu morrer Porque pelo menos As palavras ficam E eu não preciso pagar por elas Um grande beijo a todos Murilo Melo Mais um papo Reto E bem reto Valeu Grande abraço Fiquei na paz Muita reza Vamos rezar Papai do céu aí Pra ajudar a gente Beijão Tchau 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 Obrigado.